Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Sérgio Soares, Serginho da Vila. Aqui eu faço vídeos, tutoriais, onde eu mostro novidades pra você a cada dia que chega. Eu estou aqui trazendo novidades pra você. Você deve estar observando aí, você deve já ter observado aí, esse site gov.br. É o site onde você, que já ouviu durante todos esses dias aí falando sobre celular seguro, é aqui que você vai ter que cadastrar o seu celular, você vai ter que ter uma conta no site gov.br, no site do governo, pra que você possa cadastrar o seu celular. Não é só baixar o aplicativo na Play Store, fazer lá todo o preenchimento lá do formulário, na Play Store, cadastrar lá na Play Store, não. Você tem que cadastrar seu número de celular, seus dados, seu CPF, aqui nesse site do governo gov.br. E é isso que eu vou mostrar pra você hoje, tá bom? Tem segredo? Sérgio, já é complicado. Não. Complicado é você encontrar o e-mail do seu telefone. O seu celular tem um número, como se fosse um número de chassi, vários números, sequência de números assim, que geralmente vem na sua nota fiscal, geralmente vem na caixa do seu celular, e você joga fora. Talvez, tá, você vá precisar agora, nesse momento, desse número de e-mail, pra cadastrar seu celular, aqui do site gov.br. E é isso que eu vou mostrar pra você. Meu objetivo é esse aqui, mostrar pra você onde você encontra esse e-mail dentro do seu celular. Você não tem mais a caixa, não tem mais a nota, não sabe mais qual que é o número do e-mail do seu celular. E é preciso. Então, eu vou ensinar pra você, vou mostrar pra você na prática, onde está esse número de e-mail, onde você encontrar aí dentro do seu aparelho celular, tá bom? Lembrando que você pode cadastrar mais de um aparelho celular aqui no site gov.br. Legal, gente? Vamos então, vou mostrar pra você, sem muita demora. O site, vou mostrar rapidinho. Tá aqui, você vai no Google e digita gov.br. Vai aparecer o site já de cara, já tem o primeiro aqui, você vai clicar nele aqui e vai pra essa página, ó. Aí tá aqui, ó, entrar com o gov. Você não tem cadastro aqui no site do governo? Você não tem cadastro ainda? Então, você vai ter que fazer. Você faz um cadastro antes aí, cadastra com seu nome, seu CPF, todos os campos que precisar aí, você vai ter que preencher e fazer essa conta nesse site gov.br. Ah, Sérgio, eu não quero fazer. Então, você não vai conseguir cadastrar. Você fica só com o aplicativo, porque é um site do governo, o aplicativo, o programa é do governo, então você vai ter que cadastrar querendo fazer uso, querendo usar o celular seguro. Tá bom? Então, vamos dizer que você vai entrar, vai cadastrar. Você já tem seu login, né? Já tem seu login, sua senha já cadastrado. Então, você vai digitar aqui agora seu CPF, ó. Digita seu CPF. Você vai vir pra esse campo aqui. Eu já entrei, ó. Já digitei meu CPF e a minha senha. Já entrei. Aí você vai digitar nesse campo aqui, ó. Celular seguro. Você vai vir pra esse campo, ó. Celular seguro aqui embaixo, ó. Tá vendo? Clicou Enter. E ele vai... Já está pronto pra você baixar o aplicativo. Celular seguro no seu celular. Fazer o início do cadastro lá. E depois finalizar o cadastro aqui no site gov.br. Legal? E agora eu vou mostrar pra você como você baixa, onde você encontra o aplicativo celular seguro no seu celular. E vamos seguir o vídeo aí, tá bom? Então, pessoal, eu vou mostrar pra você como é que você encontra o e-mail dentro do seu celular, dentro do seu aparelho celular. Você vai na tela principal, vai procurar essa engrenagemzinha aqui, ó. Tá marcando aqui config... configurações. Você vai clicar em configurações. Vai abrir essa tela. O seu praticamente vai estar aqui em cima. Você joga lá embaixo, no último campo, ó. Tá aqui sobre o telefone. Clica sobre o telefone. E tá aqui, aparece o número do telefone. Todos os chips que você tivesse, um chip ou dois chips, apareceu os números dos telefones aqui. E também, aqui embaixo, tem o número de série do seu celular. O modelo do seu celular. E o campo aqui, e-mail do slot 1, e-mail do slot 2. Porque eu tô aqui, no caso aqui, esse celular, eu tenho dois chips nele, ok? Então, tá aí a maneira prática e rápida pra você encontrar o e-mail do seu celular. Agora, vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos aqui no Play Store. Vou digitar celular seguro, aqui no meu Play Store. E vou dar uma busca, fazer uma busca aqui, dar um Enter. Pra encontrar esse aplicativo, pra baixar no meu celular. E depois que eu tiver baixado, eu vou cadastrar lá no site gov.br. Tá aqui, ó. Celular seguro, BR. É esse aplicativo com a nota 4.2. Que é o aplicativo que você vai baixar aí no seu celular. Pra cadastrar o seu celular com esse aplicativo celular seguro. Ok, gente? Viu que legal, pessoal? Então, espero que esse vídeo, mais esse vídeo, tenha ajudado você. E quero sim pedir pra você, gostou desse vídeo? Deixar seu like, deixar seu joinha. Vamos bombar esse vídeo aqui pra todo mundo. E eu conto com você. No seu apoio. Deixando seu like, deixando seu joinha. E compartilhando. Compartilha nas redes sociais. Porque um monte de gente vai querer baixar esse aplicativo celular seguro. Vai querer usar esse programa celular seguro. Que tem dois, três dias atrás aí que foi lançado pelo governo. E não sabe nem como proceder. Não sabe nem por onde iniciar. Então, esse vídeo aqui vai clarear um pouquinho. Vai dar o norte. Onde é que você deve seguir. Quais são as direções que você deve seguir. Pra cadastrar seu celular no programa do governo celular seguro. Tá bom, gente? Forte abraço. Fico por aqui. Caso não é inscrito, se inscreve no canal. Vem pra cá, vem fazer parte. Tchau. Fui.